Olá, eu sou Renilson Duranes, sou terapeuta corporal e professor de yoga. Coordeno há 30 anos o RD Núcleo, terapias corporais e desenvolvimento pessoal. É uma alegria, uma honra poder participar desse programa Viva a Vida, nesse projeto extraordinário. Queremos aqui trazer conteúdo de relevância para a sua qualidade de vida. Iremos dar daqui para frente algumas dicas e conteúdos para melhorar a sua qualidade de vida. Então, nós iremos hoje abordar sobre um tema muito importante, a respiração, o ato fundamental da vida. Então, nós vamos fazer aqui hoje uma pequena amostra da respiração, alguns exercícios que você poderá fazer aí conosco. Você fazê-lo em casa, você terá resultado imediato no sentido da redução do estresse e da ansiedade. Então, vamos lá? Para trabalhar a respiração, nós teremos que dar espaço no nosso corpo, no nosso organismo, para que a energia da vida circule livremente, o prana, a vitalidade. Então, vamos fazer um alongamento, prestando atenção na respiração. Entrelace os dedos, alongue a frente. Consente, concentre arredondando as costas. Agora, com as palmas voltadas para fora. Muito bem, alongue. Solta o pescoço. Isso, muito bom. Vamos voltar. Agora, vamos elevar as mãos para a verticalidade. Eleve. Entrelace os dedos, olhe para as mãos, dê mais espaço. Alongue a sua coluna, olhe para cima. Isso, muito bem. Desfaça. Entrelace os dedos agora, atrás das costas. Vamos abrir o peito, vamos dilatar aqui a caixa torácica. E respire. Aumentando o espaço no peito, no tórax. Isso, muito bem. Está ótimo. Solta o pescoço. Muito bom. Agora, vamos colocar as mãos na região do diafragma. Percebendo que o diafragma é o músculo responsável pela grande oxigenação do corpo e do cérebro. Então, vamos inspirar, empurrando as mãos. Nada de elevar os ombros nessa hora. É só o diafragma inspirando. Expira, contraindo devagar. Inspirando, dilatando. Expira, contraindo devagar. Só mais uma vez. Inspira. Expira, contraindo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, agora, inspire e eleve as mãos novamente. Retenção com A na verticalidade. Expire, descendo devagar. Lembrando sempre que movimento para cima é com A, movimento para baixo é sem A. Mais uma vez. Observando as quatro fases da respiração. Inspiração, retenção com A. Respiração e retenção sem A. E aí, continua respirando profundamente. Continua perpetuamente a sua respiração profunda. Então, agora, solte os ombros, solte os braços. Deixa o corpo, agora, com bastante espaço para a vida percorrer. Inspire pelas narinas. Solte pela boca como se soprasse uma vela. Inspire pelas narinas. Solte pela boca como se soprasse uma vela. Mais uma vez. Inspirando. Expira. Muito bom. Próximo exercício. Inspire pelas narinas. Agora, a expiração é pela boca. Com a boca bem relaxada. Solte a mandíbula, solte o queixo, solte os ombros. Na expiração. Vamos lá. Inspiração. Expire. Se vier um bocejo, é ótimo. Inspiração. Expira, solta. Mais uma vez. Inspiração. Expira, solte o queixo. Solte os ombros. Só mais uma vez. Inspire. Expira. Muito bem. Então, a próxima respiração, para fechar essa sequência de hoje, nós vamos fazer a respiração do leão. Nós vamos colocar a língua para fora. Nós vamos fazer uma catarse. Nós vamos abrir os olhos, arregalar e colocar essa agressividade para fora. Vamos lá, então? Inspiração. Na expiração, pode segurar no joelho ou nas pernas e expirar assim. Ok? Inspiração. Expira. Mais uma vez. Inspiração. Expiração. Muito bem. Espero que você tenha divertido. Além de ter praticado os exercícios conosco, nas próximas oportunidades, estaremos aqui dando dicas e trazendo o nosso conteúdo, que faz parte da nossa missão, para que possa agregar valor na sua vida. Se quiser entrar em contato conosco, nosso site é www.rdnucleo.com Então, até o nosso próximo encontro. Valeu? Até o próximo. Namastê. ц. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL